Levanta no sofá, se joga, vem! Vou! Tchau! 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 Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procurar Ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo a ver se até me alargar Só eu Larguei de mão De quem eu quis me dar a mão Coração não é mais palmançado Só faltava um empurrão Pra acordar pra vida E eu não tô sozinha Bora, David! Se joga! Oi! Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certo O amor não vem com estrelas na testa Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certo O amor não vem com estrelas na testa Só no recado Se deu certo, bem, se não deu certo Eu tô ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem, se não deu certo Eu tô ótimo Se joga, bebê! Oi! Me larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais palmançado Só faltava um empurrão Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha Eu tô com essas mulheres maravilhosas Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija certa O amor não é como estrela na testa Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Vai só, se arrisca, beija certa O amor não é como estrela na testa A gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija certa O amor, o amor, vem Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija certa O amor não é como estrela na testa Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Eu disse a mão lá em cima, foi